Olá queridos amigos e amigas telespectadores da ANTV, aqui é Eros Biondini. Hoje eu venho para agradecer a toda a população de Andradas e região por todo o carinho, apoio e pelos votos a mim concedidos. Votos de confiança que hoje me fazem renovar o compromisso com Andradas e com toda a nossa região. E ao lado do meu amigo, o vereador Ricardo Felisberto, quero continuar investindo em nossa cidade, para o desenvolvimento, para o progresso de Andradas. Gerando emprego, renda, atraindo investimentos e trazendo recursos para todas as áreas de políticas públicas de Andradas e região. Na segurança pública, saúde, educação, assistência social com as nossas instituições filantrópicas, na infraestrutura e também na recuperação dos nossos dependentes químicos. Andradas, muito obrigado por toda a generosidade, por tudo que vocês fizeram por mim. Minha responsabilidade está em ajudar vocês. Que Deus nos abençoe. Olá, meus amigos, amigas. Estou aqui no meu gabinete despachando nesta manhã de quarta-feira. Em primeiro lugar, minha gratidão a você, que confiou mais uma vez seu voto à minha reeleição. Quero externar também o meu abraço, o meu agradecimento aos nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, apoiadores, a população de juntos, que com certeza chegamos aproximadamente na casa de 63 mil votos. Votos de amigos, pela história, quanto tempo que estamos juntos. Para mim é uma honra muito grande. Independente do resultado, continuarei a trabalhar por Minas Gerais, para o seu município. Fico muito honrado, muito agradecido. Estamos juntos. Um abraço, Dalmo Ribeiro.